O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco aqui com o Padre João Batista e o Celitarista Gabriel. O que vocês tiverem? O que vocês tiverem? O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco aqui com o Padre João Batista e o Celitarista Gabriel. O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco. O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco. O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco. O que vocês tiverem a casa dele, vocês vão ter essa festa conosco. O Padre João Batista e Nátãel Carnebrede são responsáveis pelo setor. O nosso pequeno padre de различação do padre Romulo é o nosso conselheiro espiritual da região Rio Grande do Nordo 2 e eles têm, como Maria tem, os casais que são os poucos, com segredos espirituais. Então, a gente inicia este momento, que é um momento muito rico, ou seja, de igrejas de arroz e epifistas, chamado de mutirão. Na verdade, eram para realizar este encontro em dois encontros. Mas, para aproveitar a disponibilidade dos senhores, que não é fácil termos este ponto todo disponível para um encontro como este, nós vamos aproveitar um ponto, ou seja, que vamos segurar um ponto e vamos realizarmos a interequipe também. Estas interequipes é para ser um movimento separado, não é? Seria interequipe para ser realizado na residência de cada casal responsável de equipe. Então, faríamos, como vamos formar daqui a pouco, uma equipe mista para discutir os assuntos vindo da super região brasileira. Então, o mutirão é um movimento privilegiado, tem a finalidade de exercer algo que a gente não entendeu durante este ano, e tem também a finalidade de nos aprofundarmos um pouco sobre a nossa caminhada e, de repente, tirar uma instrução. Obrigado. 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 Obrigado.